O nome da minha família, mais uma vez, foi citado anteriormente por um vereador aqui que pra mim é um zero à esquerda, à esquerda literalmente, o vereador cabeça de balão chamado vereador Reimon, que pra mim respeita o cacete, eu respeito quem eu quiser respeito quem eu quiser e você também tá, você tem que ir pra Venezuela fazer um regime que tá muito gordinho, tá bom? Sou líder da bancada do PSOL, tenho todas as divergências do mundo com uma série de vereadores que aqui estão. Quando a gente tá aqui dentro desse plenário, cada um de nós aqui presente é vereador como outro, independente da quantidade de voto, independente da família que tenha, independente dos parentes que tenham em qualquer cargo público de função pública desse país. Portanto, não é possível que o vereador Carlos Bolsonaro tenha vindo aqui e ultrapassado os limites. Ultrapassado os limites, não quando criticou a esquerda, isso é do jogo político, isso é do debate. Ultrapassado os limites, não quando tentou defender o seu pai que é presidente da república, mas quando ofendeu no nível pessoal vários vereadores que aqui estão presentes. Isso é inadmissível. Há que se colocar um limite porque nem mesmo o presidente da república tem direito a fazer isso, sequer o filho dele que aqui é única, exclusivamente, um vereador como qualquer outro. Que, aliás, devia estar vindo aqui de duas às quatro horas para aí sim explicar as notícias de assessores fantasmas que se espalham pela mídia. Porque isso não tem a ver com ofensa pessoal, tem a ver com a responsabilidade que cada um de nós aqui tem de dar conta do dinheiro público que faz uso. Por isso, pela bancada do pessoal, eu venho manifestar o meu repúdio a esta fala absurda do vereador Carlos Bolsonaro e apresentar, vou apresentar aos senhores uma representação ao Conselho de Ética para que o Conselho de Ética possa fazer uso da sua responsabilidade sobre este caso de ofensas pessoais e uma outra representação ao Conselho de Ética para que ele esclareça as notícias de assessores fantasmas.